Olá amigos do Facebook, do YouTube, vamos fazer aí mais um videozinho aqui, estamos aqui com uma assaveiro 2015 e o cliente trouxe essa assaveiro pra gente aí, a primeira vez, alegando que ela estava com a luz da gestão acesa e o carro estava dando umas falhadas no combustível, a gente nota que o carro é movido também ao combustível GNV, o carro é movido a GNV também, mas no combustível, no caso ele está usando aqui o álcool e ele estava falando que estava com umas falhas, o carro tinha uma perca de potência, aí fomos verificar a bobina de ignição do carro, os cabos de vela, as velas estão tudo ok, tudo dentro dos parâmetros certinho, medimos a resistência dos cabos das velas, está tudo ok, a bobina está 100% mandando uma centelha legal e também tinha um problema ali ó, na sonda lambda, essa lá embaixo, a de baixo, a segunda, a segunda sonda, vou tentar levar lá a câmera, é lá de baixo, então aquela sonda lá embaixo, ela estava com um probleminha, nós tiramos ela fora, colocamos na bancada, fizemos uma limpeza, descarbonizamos ela e colocamos no lugar, resetamos os parâmetros, ficou ok, acabou aquele problema, mas aí ele me relatou que o carro está com alto consumo de combustível, o que nós vamos fazer agora? Ele me trouxe para fazer uma revisão preventiva no carro dele, ele vai trocar filtro de ar, vai trocar o filtro de ar do carro, vai trocar lá o filtro de combustível que pega lá na saída do tanque e nós vamos jogar ali na máquina ali ó, na bancada a máquina, máquina de limpeza de bico, vamos trazer aqui ó, para a bancada, já estamos com o scanner aqui ó, já prontinho já para entrar aqui no carro dele, já está até a ponta de diagnóstico ali no carro dele e nós vamos entrar agora com o scanner no carro, vamos ver essa falha aí que ele alegou para a gente aí, que ele constatou e passou para a gente aí e vamos agora é fazer, tirar aqui ó, desmontar a flauta dos bicos injetores, fazer uma limpeza na flauta e também vamos colocar lá, trocar os reparos dos bicos injetores e fazer uma limpeza geral desses bicos aí e eu tenho certeza que o carro vai ficar 100% aí, você também pode trazer o seu carro aí na Marcos Car, nós vamos fazer um serviço no seu carro aí de excelência, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito, né? Vem para Marcos Car.